Pessoal que assistem o nosso canal, eu estou aqui na Baixa do Mel, mais precisamente na casa da Dandinha. Estamos aqui em outro ângulo da casa, exatamente fazendo um estudo, fazendo um ponto de análise para uma cena muito emocionante dessa temporada 2019. Está aí a minha esposa. Tudo bom, Solange? Tudo bem. Está catando feijão aí. Bom, aqui nós estamos fazendo um estudo aqui sobre a cena da Dandinha na chegada do Severiano. Para você que assistiu o filme, já tudo preparado, toda cena, principalmente uma cena como essa, tão especial que foi esse encontro da Dandinha e o Severiano, antes da cena acontecer, ou seja, antes de eu gravar a cena, a gente faz um piloto, a gente faz uma preparação de análise sobre a cena. Você lembra que a Dandinha estava sentada aí, né? Justamente onde a Solange está. Então, a gente está aqui fazendo um estudo dessa cena. Uma cena muito especial, uma cena muito esperada. Apesar que o texto já estava preparado, mas hoje pela manhã eu precisei fazer algumas adaptações do texto, dessa cena. Olha, a gente ali no texto escrevendo, a gente já sente um peso de responsabilidade. Além daquela emoção que a gente sente também. Uma emoção que você sente exatamente pelo fato de ser uma cena emblemática, uma cena que vai se tornar emblemática na trajetória dessa saga. Uma cena muito especial. Então, para mim, na composição hoje pela manhã do texto, eu me emocionei muito. Mas, além da emoção, a gente sente aquele peso de responsabilidade por a gente ter a obrigação de corresponder. A obrigação de agradar. A obrigação de fazer de uma cena fictiva se tornar realidade no coração, na mente de quem está assistindo. E isso não é fácil, não. Isso depende muito do texto, depende muito da concentração. Depende muito da entrega do diretor, do ator. E por isso que hoje, nessa tarde, eu estou há dois dias antes da cena. Hoje é sexta-feira e essa cena será gravada domingo. Próximo domingo. Domingo. É isso mesmo. Eu vou fazer uma parte no sábado, amanhã. Mas essa cena, a casinha do encontro, será no domingo. Então, faltando aí dois dias, eu confesso que eu estou, assim, bem emocionado e... E... Então, pessoal, faltando dois dias para essa gravação, eu estou aqui concentrado na cena. Como eu estava dizendo, é uma responsabilidade que a gente tem de assumir a cena, fazendo exatamente a cena parecer uma realidade. E para isso é necessária uma concentração. Então, pessoal, apesar que eu estou aqui gravando esse vídeo, bem antes de gravar a cena, essa última cena, Ou que seja, essa cena do encontro de Dandinho com o Severiano, eu quis resistir a esse momento porque eu estou emocionado. Eu e a minha esposa estamos, assim, bem concentrados na gravação dessa cena. E nesse momento eu sei que você já assistiu, eu sei que você já tem até a sua... Você já tem a sua nota. Se é que fôssemos pedir uma nota sua, você poderia dar de 0 a 10 a sua nota dessa cena. Então, chegar a gravar uma cena como essa, precisa, sim, de uma grande concentração. Por isso eu queria apresentar para vocês esse momento de concentração que a gente fica, Esse preparo, toda essa organização que existe bem antes de gravar, para que a cena encontre o seu melhor formato. E eu termino esse vídeo agradecendo a você que nos assiste, você que já assistiu a temporada 2019, você que já adquiriu. E deixando aí a você que ainda não adquiriu, que ainda não comprou, o nosso pedido. Compre, adquira a saga da temporada 2019, a saga completa ou a 2019, tudo bem? Então, muito obrigado, fique com Deus, continue assistindo o nosso vídeo. Diga um oi aí para os seguidores. Diga um oi aí para os seguidores do canal. Oi, bom dia, pessoal. Estamos juntos aqui, no meio da Jitirana, em cima da serra. Daí o Daninha, o Severiano, dando a vida espalada. O pai do Severiano, diretor ali na frente. Ó, viu? Não esquece, não, viu? Amigo, tá? Não sei se o senhor sabe, porque é a herança que nós herdeu de ontem e de secundão. É bem ali, ó, no final eu tô... Tem ali três, quatro tarefas de feijão. Chega a estar assim, ó. Não com eu, não? Não, porque eu contei por último. Ah, porque eu tô vendo. É barato, né? Vamos te ajudar. É barato, cê, cê, cê. Ajuda aqui, sofrer. Tá? Hã? Tá muito barato, filho. Tá muito barato. Muito barato. E o diretor filmando nós. Plantou pra terreno, né? Plantou e foi nada, rapaz. Vamos mostrar uma roça de ferramenta que a gente fez. Tá bonito aí, ó. Tem um bocado de mapa. Chegando aqui na casa da Dandine, gente. Gravação hoje aqui. Pois é. Como é que os Correios vai me achar, hein? É, deu uma arrumadazinha ali nela. Essa é a casa da Dandine. Pode ser pra morar, tá? Tá. Aqui ela vai morar mais um segundo, né? Nossa amiga severiana. É, é, é. Onde está? Onde está? É, Dorian. Meus amigos Do nosso canal Você já assistiu a cena Certamente aí Essa cena é boa Que foi gravado hoje dia 5 de maio De 2019 Certamente você já assistiu A cena Esse vídeo vai ser publicado depois Desculpa aí o cabelo aqui Muito vento Muita correria Não foi fácil Desde ontem trabalhando Tá ali o Zezão E aí Zezão Muito bom Correria grande Gostou de rever a Sim com certeza Será se Será se uma possível continuação Vai ter algumas Cenas boas ainda Da Zezão e Daninha Daqui pra frente é só paz Só paz Mas vai ter pega-pega Não vai pensar que é só paz não É senão não tem graça É com certeza É Vamos fazer as paz Tá aqui a minha esposa cansada Isso Severiano Ailana Ailana Eu aproveito aqui Eu aproveito aqui pra Responder lá Alguma pergunta que eu sei Que vai estar em evidência Por que que não aconteceu Por que não aconteceu logo o casamento Certo? 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 Certo 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 Ó Deixa eu apresentar uma pessoa aqui especial aqui pra o nosso público Isso aqui Esse aqui é o escritor O que que o senhor achou aí das gravações, senhor Romildo? Bom, a gravação Bom, o primeiro lugar foi um grande prazer estar aqui pela segunda vez numa gravação, né? Que no passado eu fiz o papel de senhor Zezé, né? Senhor Zezé E agora aqui pela segunda vez isso até me empolga Como eu escrevo alguma, tenho escrito algum livro Como tem um livro publicado Briga em mim, briga em você é uma ilusão Isso aí também me incentiva a querer depois gravar Uma das minhas histórias com o pastor Porque é muito versátil disso Muito bem Agradeço e obrigado Ok Tchau, pessoal Valeu Deus abençoe Valeu, diretor E aí Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal